Olá seja bem vindo ao meu canal se você quiser aprender como eu criei esse look para usar no meu dia-a-dia com bases e pós que cuidam da sua pele é só assistir agora o tutorial vem comigo e na minha pele eu já passei o hidratante eu levantei toma e põe meu cabelo tava no bedhead aí então eu passei o hidratante aí limpei tonifiquei hidratei aí depois que eu hidratei aqui eu usei o cero normal que esse é um cero que cuida de silicone da berries e aí eu quis dar uma iluminada aqui e aqui e aqui eu usei um cero que ele chama-se gold luminous da berries dá um brilho de iluminado meio de ouro sabe eu acho bem interessante eu sempre uso antes porque eu gosto de deixar o prime cinco a dez minutos na minha pele antes de começar a maquiagem e a base é essa daqui a barra skin a só chacoalhar eu coloco na minha paleta e aí é só passar eu evito o máximo de tocar na minha base para deixar a menos contato possível com a mão tudo mais pessoal quando é uma base para o dia eu me preocupo muito com que eu tô passando na minha pele então geralmente eu só uso produtos que vão cuidar da minha pele durante esse dia eu sou uma usuária da berries minerais tem muitos anos eu antes usava essa em pó que é aqui ó em mate tá vendo aí agora com esse lançamento dessa nova eu tô usando ela a uma coisa quero observar quando terminar de passar vocês observam a minha pele como ela vai estar mais descansando depois de dez minutos a pele tá linda base é passar o pó também é mineral então eu coloco ele num potinho assim viu e aí eu só pego o mesmo pincel da da berries tiro o excesso e aplico a minha pele então para tirar esse brilho que essa base dá porque eu não gosto muito principalmente para o dia uma pele muito brilhosa eu não gosto muito não eu gosto só de colocar iluminação aonde que eu preciso de pó na pele essa empresa também tem esse aqui que é um tipo um bronze é chamado de o homem mas eu botei só um pouquinho tá vendo aí com esse mesmo pincel tiro o excesso e eu faço um um pequeno meu rosto sabe não é bem um contorno só passo para deixar um pouquinho bronzeado meu rosto somente que o cabelo eu puxei todo para trás fiz uma trança tá vendo aí rolei em cima os olhos os olhos vou estar usando um prime prime antes colocar direitinho para você um prime e geralmente também balança um pouquinho que às vezes o prime ele tem mania de juntar um pouquinho de líquido e aplico praia na pálpebra já com prime na pele não na prime tô com base passei o pó que foi pó para todo quanto é lado eu vou estar usando hoje essa paleta aqui ó tão vendo essa paleta que da benefit você consegue comprá-la em qualquer farmácia porque é uma paleta bem conta e com qualidade muito boa a interessante também essa paleta lá ela parece um livrinho e quando eu comprei essa paleta eu lembrei muito da de uma bíblia pequenininha desse mesmo formato que eu ganhei quando era criança essa senhora que me deu ela disse para mim o seguinte é hora sempre antes de ler esse livro que Deus sempre vai te ajudar engraçado eu passei por cada caminhos que eu tive que passar ou cada rua ou cada tempestade que eu tive que frequentar eu sempre orei e sempre lembrei dessa frase hora e leia que você vai conseguir atravessar em paz e eu consegui uma família maravilhosa sou muito feliz e voltando na maquiagem essa paleta ela vem com quatro neutra cores com as cores neutra em pó e duas aqui ó tá vendo essas duas aqui elas são em creme e a como a paleta podia eu quero uma cor neutra eu vou estar usando uma maquiagem bem básica vou estar usando essa creme e esse pincel aqui é da sigma ele é bem interessante que ele é um pincel para passar para creme ele parece especial de batom mas não é um passar um pincel muito bom e aí a gente eu quero aplicar na minha pálpebra eu vou ter cuidado de aplicar somente na pálpebra essa maquiagem para o dia a dia para pessoas que trabalham fora que tem uma vida assim fora como eu vou estar eu tenho reunião tem trabalho de um dia bem corrido eu vou estar usando ela e depois eu vou estar usando essa daqui olha o nome dela é pauta e por aplausos eu adoro o nome das sombras porque a gente se diverte muito com ela e e aí com o pincel pequenininho assim de esfumar eu já pego ela e já vou só esfumando por cima subindo assim para a minha olha eu pego esfumo somente por cima bom eu esfumei ela subindo para a pálpebra superior agora vou pegar essa daqui que é e aí você pega um pouquinho eu vou fazer essa aplicação aqui ó só nessa parte aqui e no meu côncavo marco ele eu gosto muito de maquiagem para o dia bonita e clássica como eu quero um traço mais preciso eu vou pegá-la com o pincel bem pequenininho assim ó e para ficar bem preciso aqui e com aquele mesmo pincel esfumo ela aqui não esfumo para dentro só para fora com o pincel grosso de esfumar eu vou pegar essa daqui ó milk it e vou tirar o excesso e vou estar aplicando bem próximo à sobrancelha como eu tenho aqui a parte vermelha então já faço desse contorno aqui ó vocês devem estar me perguntando é mas ela passou pó agora ela está passando um produto líquido esse é um dos truques que eu dou na minha pele para deixar essas cicatrizes que eu tive mais disfarçadas um dia eu vou fazer uma pele só pele que demora um pouco para você estar vendo agora eu vou estar usando esse Stroke of the Light que é da Bares isso aqui para meninas assim da minha idade que eu gosto de falar bastante é maravilhoso para todo mundo esse aqui ele elimina essas ruguinhas que a gente tem todinha aqui em volta ele é fantástico e vou usar a esponja para o vídeo não ficar demorado então vamos lá de corretivo na pele eu volto aqui eu pego essa e essa daqui aí eu aplico aqui ó depois que eu apliquei aqui embaixo bem discreto por eu trabalhar com moda trabalhar com maquiagem eu sempre gosto de ter um olho um pouquinho mais diferente mais interessante para as meninas também por exemplo que pode trabalhar em loja ou shop eu vou estar usando agora esse lápis azul da Urban Decay e eu vou estar passando embaixo fazendo risco assim bem grande olha bem borrando mesmo dou uma pequena subidinha aqui e embaixo aqui ó aqui nesse canto aqui olha nessa subidinha eu vou descer assim como se fosse fazer um delineador mas não é um delineador com o mesmo pincel lápis assim eu vou dar uma esfumada não é interessante você ter um risco assim por debaixo mas essa esfuma para deixar essa cor mais interessante covex sempre máscara eu vou estar usando essa máscara olha aqui gente azul linda essa daí do Saint Laurent aí você aplica ela eu vou estar fazendo um pequeno contorno muito pouca coisa com uma esponja e eu vou estar colocando um fix plus e eu vou meninas cuidado com essa história de contorno nem nada de muita coisa porque contorno durante o dia às vezes contorno nunca é muito interessante quando faz aquela rosto muito contornado eu não gosto muito geralmente pouquinha coisa daqui ó só para dar um um toque eu vou estar usando essa paleta da Naked que é uma paleta que vai estar na minha bolsa que eu já vou estar mostrando que eu levo na minha bolsa para vocês ela já vem com os três que vai ter sal para mim um dia ela vem com com bronze com iluminador e com blush então eu vou pegar primeiro esse tiro excesso o iluminador e vou aplicar aqui ó e com o mesmo brush eu vou estar pegando o blush porque isso aqui ajuda a dar uns brilhinhos assim ó eu estou usando um blush largo que aí ele não marca o meu blush e deixa uma pele mais saudável durante o dia batom batom também eu quero usar um batom mais interessante um batom legal então eu vou usar o Rabbit da MAC só que eu não vou aplicar ele dessa forma nem com o pincel eu vou com o dedo mesmo pego o dedo assim e vou dando palmadinhas na boca batidinhas nos lábios espalhado o batom vou passar um glossinho também só no centro assim ó e aí espalha olha que linda e classe para o dia final do look eu só passei um gelzinho na sobrancelha e vou falar para vocês então o que eu levo na minha sobrancelha na minha bolsa antes disso olha o cabelo como eu falei para vocês eu prendi todo para cima porque meu cabelo está naquele dia que não está ele não está me entendendo muito bem e na minha bolsa é o seguinte como eu sou blogueira eu não posso viver sem computador está sempre comigo o computador e eu também tenho sempre um celular na mão sempre lencinho porque as vezes tira e sua um pouquinho a pele você só passa para tirar o excesso perfume um óculos de sol maravilhoso que a gente não pode ficar o cocheiro o óculos de sol e na minha necessaire básica então eu tenho uma necessaire nessa necessaire ela tem um espelhinho que já está lá dentro e aí eu vou levar o gloss o batom que eu preciso eu vou estar levando a paleta que aqui está iluminador vai estar o bronze e o blush o lápis caso eu precise dar uma retocada e o pó sempre comigo né e como os pincéis da base são pequenininhos eu vou estar levando esses dois também que eles cabem entendeu e esses pincéis são de seda naturais pessoal mas não fica que eles cortam o cabelinho do pônei e tal para fazer não machuca não faz nada e esse é um tutorial para o dia a dia que eu uso eu acredito que você também possa usar e não esqueça de compartilhar de curtir a minha página clique em gostei para mim e se você está chegando hoje se inscreva no canal e se você quiser me acompanha e ainda não se inscreveu se inscreva no meu canal para sempre você estar podendo participar dos vídeos novos toda segunda-feira e sexta-feira tem vídeo no meu canal um grande beijo para você e até a próxima segunda-feira agora tem um vídeo Dicas da Joaninha seja bem-vindo sempre e aí e aí e aí e aí e aí